Murilo no meio-campo, o Palmeiras vem de novo, o Murilo pra Hendrick, o Palmeiras tentando um golzinho logo cedo, o mais rápido possível pra entrar no jogo, o Hendrick passou por dois, foi passando por todo mundo, entrou na área, bateu, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Like pra você que tá chegando aí pra sofrer nesse finzinho, atenção, Venga levantou pra área, a defesa tirou, voltou pra Hendrick, ajeitou, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! GOOOOOOOL! Que loucura gente, que loucura gente! GOOOOOOOL! Manda seguir, Hendrick dominou, preparou, cruzou fechado, o Gomes mandou pro meio, Lohan pra empatar, GOOOOOOOL! 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 Do Palmeiras! Do Palmeiras! Venga levantou, emendada, GOOOOOOOL! 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 Do Palmeiras! Inacreditável! 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 Tem que mandar, eu vou ter que mandar! PQP! Inacreditável! Obrigado.